Temos que pensar em tudo, Tomásia. Saber exatamente o que aconteceu aqui no dia em que mataram o Leôncio. Entre muitos suspeitos e nenhuma certeza, uma revelação pode mudar o rumo das investigações. Agora, Vosmissé tem que tirar uma dúvida que está me atormentando. Vosmissé também suspeita de mim? Eu não quero suspeitar, bom vindo, mas é que o fato é bastante grave. Hoje, 3h15 da tarde. Vou lhe contar como tudo aconteceu. E em agosto, o amor vai vencer o preconceito. Dando continuidade ao grande sucesso de A Escrava Isaura, você vai conhecer a origem de tudo. Está de volta, Escrava Mãe.